Canta Canta Cantem o samba de freque O samba moderno e o samba quadrado Cantem Ciranda, Alfredo O coco machiste, baião e chachado Mas não cante esta moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro, samba no asfalto Eu canto o samba em redo Um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sem palpado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Se a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta, vai melhorar Mas a vida só vai melhorar A vida vai melhorar Quando o Vasco ganha A vida vai melhorar Aí eu vou me perdoar A vida vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá A vida vai melhorar Vou só pra lá e pra cá A vida vai melhorar E eu vou cantar em samba A vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Para outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzé E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Para outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Solteira feliz Já tive donzé E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Ei E aí E aí Ciranda de roda Samba de roda da vida Que girou Que tira Na roda da saia arrendada Da moça que dança ciranda Ciranda Da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira Que gira Que gira e faz girar A roda da vida Que gira A cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís Do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do colço da negra Que ainda Que ainda Rebola Na curva da vida Da velha Que ainda Com o sol A criança que chora A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Na roda ciranda A roda é pra rodar Na gira Da vida Da vida Que roda Segure tudo que for conquistado Isso é pra você, Zé Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A varela é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim A varela é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Passei no vestibular, mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Morei no suco, andei de trem atrasado No trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas e criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente, eu consegui me formar Mas da minha formatura, nem cheguei a participar Falta o dinheiro pra pega e também pro meu anel Nem o diretor careca entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês, muito privilegiado Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre Coitado, mas quem quiser ser como eu Vai ter que penar um bocado E um bom bocado vai penar um bocado Tem os caras que dizem que a minha música é uma conversa Mas não dura mesmo, é um papo Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu Chamado Manoelino Xavier Que era um sargento que se formou e tal E depois ele contou essa história toda Aí eu fiz a história da vida dele Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda ao freio O corpo machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Canta lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba enredo Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Se empapado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar O que pior não pode ficar Com certeza vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E não vai melhorar E não vai melhorar Quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me descerar E não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá E não vai melhorar Vou só andar pra lá e pra cá E não vai melhorar E eu vou cantar em samba E não vai melhorar Mas já estou tentando de cantar Que a vida vai melhorar Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Ei! E aí, Euro! Ciranda de roda Ciranda de roda Samba de roda da vida Que girou Que gira Na roda da saia arrendada Da moça que dança Ciranda Ciranda Da vida Da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira a cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís Do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do poço da negra E ainda É bola Na curva da vida da velha E ainda Com o sol A criança que chora A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda A roda se anda A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Segure tudo o que for conquistado Isso é pra você Zé Segure tudo o que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo o que for conquistado Segure tudo o que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A varela é o defeito Você nunca foi assim Você também tem o direito De tocar meu tamborim A varela é o defeito Você nunca foi assim Você também tem o direito De tocar meu tamborim Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Passei no vestibular, mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Morei no suco, andei de trem atrasado No trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas e criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente, eu consegui me formar Mas da minha formatura, nem cheguei participar Falta o dinheiro pra beca e também pro meu anel Nem o diretor careca entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês, muito privilegiado Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre Coitado, mas quem quiser ser como eu Vai ter que penar um bocado E um bom bocado vai penar um bocado Tem os caras que dizem que a minha música é uma conversa Mas não dura mesmo, é um papo, né? Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu Chamado Manoelino Xavier, que era um sargento Que se formou e tal E depois ele contou essa história toda Aí eu fiz a história da vida dele Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantem o samba de moda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, alfreio O coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantou bonito Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba em redo Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço O tal do samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta vai melhorar Mas a vida só vai melhorar Canta, canta alto Canta, canta alto Por causa da, canta alto Canta, canta alto A vida vai melhorar E eu vou cantar em samba E a vida vai melhorar Mas já estou tentando de cantar E a vida vai melhorar Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim E aí, eu Ciranda de roda Samba de roda da vida Que girou Que tiga Na roda da saia arrendada Na moça que dança ciranda Ciranda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira A cabeça do meu Santo Amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Na rodilha e embaixo da talha Em cima do poço da negra Que ainda Que rebola Que rebola Que rebola Na curva da vida da mulher Que ainda Com o sol Com a criança Com a criança que chora A roda é pra rodar Na gira Na gira da vida Que rodar Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segura, menina, assegure um amor sem despedida Dando amor e lealdade pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia, trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade A varela é o defeito, você nunca foi assim Eu também tenho direito de tocar meu tambor A varela é o defeito, você nunca foi assim Eu também tenho direito de tocar meu tambor Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Agora teve uma outra música aqui Essa foi o que aconteceu mesmo no Brasil inteiro Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular 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 Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Morei no suco Andei de trem atrasado Do trabalho e a praula Sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei participar Falta o dinheiro pra pegar E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter que penar Um bocado E um bom bocado Vai penar Um bom bocado Um bom bocado Vai penar Vai penar Um bom bocado Vai penar Um bom bocado Tem os caras que dizem Que a minha música é uma conversa Mas no todo mesmo é um papo Essa aí eu fiz baseada na vida De um colega meu Chamado Manoelino Xavier Que era um sargento Que se formou e tal E depois ele contou Essa história toda Aí eu fiz a história da vida dele Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de moda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar O que pior não pode ficar Você a vida vai melhorar Você a vida vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E a vida vai melhorar É que é quando o Vasco ganha E a vida vai melhorar Aí eu vou me pegar E a vida vai melhorar Vou andar pra lá em Braca E a vida vai melhorar Vou andar pra lá em Braca E a vida vai melhorar E eu vou cantar em Samba E a vida vai melhorar Eu vou cantar em Samba E a vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Solteira, feliz Já tive donzé E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei 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 Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida Já tive mulheres E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é a verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Da vida que gira e faz girar a roda Da vida que gira Que gira e faz girar a roda Da vida que gira A cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís Do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do tosso da terra E ainda É bola Na curva da vida da velha E ainda Consolva a criança que chora A roda pra rodar Na gira da vida Que roda na roda se anda A roda é pra rodar Na gira da vida que roda Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Asegure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A varela é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tambor A varela é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tambor Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Ciranda de roda, samba de roda da vida Que girou, que diga Na roda da saia arrendada Da moça que dança ciranda, ciranda Da vida Que gira e faz girar a roda Da vida que gira, que gira e faz girar A roda da vida que gira A cabeça do meu santo amaro, que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís Do Maranhão, na rodilha e embaixo da talha Em cima do tosso da negra E ainda rebola a curva da vida da velha E ainda consola a criança que chora A roda é pra rodar na gira da vida Que roda na roda ciranda A roda é pra rodar na gira da vida que roda Segure tudo o que for conquistado Segure tudo o que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure o amor sem despedida Segure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o corpo da saudade Assegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segure, segure, segure e não larga Essa tal felicidade A vareja é o defeito, você nunca foi assim Eu também tenho direito de tocar meu tambor A vareja é o defeito, você nunca foi assim Eu também tenho direito de tocar meu tambor Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo é, todo mundo só Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo só Todo mundo bebe, todo mundo só E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo só E todo mundo só Samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo só 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 Obrigado.